Assim como skatistas e surfistas, o snowboarder se vale apenas de uma pequena prancha para enfrentar os desafios do esporte. Ao invés do asfalto e rampas ou ondas gigantes, o atleta desliza pelas encostas cheias de neve de gigantescas montanhas. Um cenário de extrema beleza, mas também de perigos ocultos pela neve. Após voar pela escarpa gelada, o snowboarder desce rapidamente pela encosta. O impacto provocado por ele na superfície branca da montanha gera uma avalanche de dimensões tão assustadoras quanto a beleza desse cenário. Em segundos, toneladas de neve se desprendem e rolam levando tudo que encontram pela frente, incluindo o atleta. Não há qualquer sinal do rapaz em meio à neve. A avalanche não para. E então, um ponto escuro surge na imensidão branca da montanha. É o snowboarder que luta para sobreviver à avalanche. Quando a massa de neve para de avançar, é possível ver o jovem acenando para os amigos. Ele ainda está mergulhado na neve, mas parece estar bem. Alguns instantes depois, ele volta a deslizar mansamente pela encosta da montanha. Está pronto para novos desafios do esporte Pra Lá de Radical.